É construindo o varejo imbatível, relacional, sensorial e digital. Bom, tarefa simples e como tal, eu vou pedir para cada um, em talvez um, dois minutos, dar uma primeira percepção do tema, uma abertura, talvez apresentar rapidamente e uma visão inicial de como construir esse varejo imbatível. A questão não é mais se vai ser digital, tem que ser digital, a vida das pessoas é digital e eu acho que as empresas e o varejo precisa se adiantar e evoluir em relação a isso. Por mais que a tecnologia vá trazendo uma série de oportunidades para facilitar a vida das pessoas e tornar os processos mais simples, acho que no final do dia sempre haverá o elemento humano e eu acredito muito no contexto de... De fato, as pessoas vão precisar de um motivo para ir à loja. Tem que valer a pena levantar da cadeira, sair de casa e ir à loja. Tem alguma coisa, algum benefício, alguma coisa diferente vai ter que acontecer, porque se ela puder comprar online e resolver do mesmo jeito, ela vai fazer isso online. Então, eu acredito muito que a história da experiência, que é um pouco do tema do painel aqui, é um elemento crítico para essa integração varejo e online. E a gente tem investido bastante nessa dimensão de experiência, desse contexto de me dar esse motivo para eu ir na loja e como traz o elemento humano para isso. E acho que hoje o momento não é mais de tanta dúvida, o momento é como é que a gente, de fato, constrói essa jornada, faz essa transformação e entrega para o cliente algo que a gente fala muito, que é a experiência e personalização. O cliente não quer mais receber as ofertas que ele recebia antes, ele quer receber o que faz sentido para ele, ele não quer mais comprar onde a gente quer que ele compre, ele quer comprar onde ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Ele quer o melhor preço sempre, ele quer a entrega mais rápida, mas tem que ser com qualidade e tem que ser aonde ele quer, do jeito que ele quer, conveniente, da mesma forma. Existe a experiência do pagamento invisível, onde você, tanto no mundo físico como no mundo digital, você acaba concluindo uma compra, fazendo uma transação e você nem percebe que pagou. Hoje, quando você anda num carro de aplicativo, por exemplo, você pede o endereço onde você vai, você cadastra, quando você chega, você, obrigado, boa tarde, boa noite, sai do carro, você fez a transação, mas você nem percebe que pagou. É esse tipo de experiência que a gente tem buscado, através das soluções, dos serviços da Mastercard, para propiciar para o varejista uma venda rápida, segura e com uma excelente experiência para o cliente de vocês. Um desafio de execução, mas nós temos o maior desafio, que é o desafio da mudança cultural dentro das organizações. E essa mudança cultural, ela não é uma coisa que acontece com a velocidade que a melhoria tecnológica acontece. Eu acho que a gente precisa ter consciência plena disso, porque a gente precisa começar esse movimento de mudança em algum momento. E a gente tem que saber que leva tempo. Leva mais tempo do que você mudar processos, do que você mudar tecnologia e de você mudar a interação do nosso cliente. A gente fez uma proposta de formato de loja e a gente construiu essa loja num lugar que ninguém viu. A gente chama lá de mocap. E, de fato, uma loja, loja mesmo, com todos os investimentos e desenho de uma loja. E a gente começou a trazer mais de 2 mil clientes para ir dentro dessas lojas e experimentar e dar feedback. O que gosta, o que não gosta, o que acha interessante, o que não acha interessante. E a gente estabeleceu uma barra bem alta para falar, se o cliente achar máximo, excelente, a gente mantém. Se não, a gente derruba e faz de novo aquele pedaço ou aquele elemento da loja ou aquele elemento da experiência que ele não gosta. Então, começou a partir daí um conceito de loja, a ideia de apresentar as histórias de uma maneira mais objetiva e mais fácil. Mesmo o raciocínio do mundo digital, de como é que eu consigo rapidamente ver tudo que tem disponível na loja. É sempre um desafio numa loja de grande superfície esse elemento. Então, esse foi o primeiro passo. A gente começou a implementar essa loja no início de 2017. Começamos a ver o resultado, a diferença, o resultado dessa loja de uma maneira super legal. E aí, o próximo passo foi a dimensão também, pensando na história sensorial, vamos dizer assim, que é quais são os grandes elementos que trazem ou que podem buscar algum tipo de atrito nessa relação com o cliente. Então, o número um sempre é o caixa. As pessoas odeiam, como eu estava falando, caixa é uma droga, caixa é uma perda de tempo, porque você já comprou, você já decidiu, só que é embora. E você tem que pegar uma fila, você tem que esperar uma pessoa mal-humorada te atender. Realmente é um grande detrator de toda a experiência. Então, como tornar a história do caixa e quebrar o paradigma de que varejo de massa, de grande superfície, tem que ter fila. Não tem que ter fila. Como quebrar essa dinâmica de fila? Então, nós estamos fazendo alguns experimentos nessa história de quebrar a história da fila. Olhando para o nosso negócio, hoje cada vez mais é um marketplace, ou seja, vendendo todo o sortimento de produtos, mas Casas Bahia e Ponto Frio nasceram como eletroeletrônico imóveis. E para vestir a roupa não é tão simples, você tem que levar para casa muitas vezes e experimentar. Então, eu acho que o que a gente vem investindo, assim como o Paulo falou, em simplificar toda a jornada de compra, especialmente o processo de pagamento, que depois que você escolhe o produto, você quer que a finalização seja muito rápida, mas é na interação do cliente com o produto em casa, na loja, usando realidade aumentada para você olhar o produto na sua casa, então você projetar o produto em casa e ver como é que ele de fato fica na medida, na cor, da forma correta. Você na loja poder olhar os produtos que não estão fisicamente ali, a gente tem um desafio de ter produtos que são grandes, que ocupam espaço, e o desafio de ter pontos de loja, pontos de venda cada vez mais otimizados. Então, como a gente emprega a realidade virtual, criando uma sensação adequada do produto, real do produto, como se o produto estivesse fisicamente ali, estão fazendo com que a jornada do cliente possa navegar da loja para casa no digital, fazendo com que ele use todos esses recursos, esses aplicativos, na formação de opinião até a finalização da compra. Me encanta quando ele falou, vamos acabar com o caixa, e aí fica o convite, vamos desenvolver uma solução junto. Cartãozinho, cartãozinho. Mas é a questão da experiência, você não precisa do cartão, você não precisa mais ter o caixa físico, essa solução já existe, já existem protótipos dela funcionando, mas é a questão cultural de se movimentar a experiência do consumidor. O consumidor entrar na loja hoje, escolher uma roupa, no caso do seu exemplo, e sair da loja com o pagamento que eu chamo aqui de pagamento invisível, sem precisar passar num caixa, é possível fazer, mas realmente precisa ter uma mudança cultural de como fazer isso acontecer e escalar isso para o varejo. Puxa, quais são os desafios que vocês veem para fazer isso acontecer, no sentido de fazer os sistemas se falarem e funcionarem entre si, para a gente conseguir entregar isso? A questão da segurança de dados, como proteger os dados. E a troca de dados entre as empresas também é muito importante. A Mastercard, ela consegue enxergar as transações financeiras que acontecem de compra com cartão pré-pago, cartão de débito ou um cartão de crédito. O cliente de vocês, vocês têm todas as informações do cliente dentro do ambiente das suas lojas, do mundo de vocês. Mas, por exemplo, vocês podem ter um cliente que gasta muito, vocês consideram ele um cliente top dentro da segmentação de vocês, mas vocês não conseguem enxergar como esse cliente se comporta dentro da indústria. Por outro lado, vocês podem ter um cliente que gasta muito pouco dentro da loja. Na segmentação que é feita por vocês, esse cliente tem uma importância diferenciada, mas ele está gastando no seu concorrente dez vezes mais. Esse tipo de informação, a Mastercard consegue enxergar. Eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei quem é o cartão. Então, essa troca de informações acaba enriquecendo a oportunidade de fazer negócio. Você, às vezes, está tratando um cliente de uma forma diferenciada porque ele tem um gasto pequeno dentro da tua rede de lojas, mas dentro da indústria ele tem um gasto muito elevado. Essa troca de informação, essa troca de dados, a gente consegue enriquecer o database de vocês e fazer um pouco do que o Peter falou, fazer ofertas customizadas. O primeiro é a informação a gente tem. Como é que a gente tem uma informação mais limpa? Como é que a gente tem uma informação mais integrada para que a gente possa analisar? Eu acho que esse é o primeiro grande desafio. O segundo é você colocar inteligência nessa análise dessas informações. E a partir dessa análise, você tem que ter, de fato, pessoas com uma visão analítica muito diferente daquela que a gente tem na sua maioria das empresas nesse momento. Você tem que trazer recursos e pessoas com uma base analítica muito mais intensiva. Mas eu acho que o maior desafio depois é como é que você pega esta informação e você coloca essa informação a serviço do cliente na organização. Principalmente porque a grande maioria das empresas de varejo hoje elas têm os seus sistemas principais, um sistema legado. Esse sistema legado com qualquer mudança, qualquer interferência que você faça no sistema demora um tempo enorme. Quer dizer, como é que você conecta isso tudo e, de fato, utiliza essa informação para agregar valor para o cliente você poder ter o que o Paulo colocou de uma experiência personalizada. É a mudança cultural de você não olhar os seus dados como uma propriedade que não pode ser compartilhada, que se compartilhada tem alto risco. E estabelecer parcerias, como no caso da Via, a gente fez uma parceria com a Accenture e a gente vai até apresentar um pouco da nossa jornada hoje aqui para buscar capabilities e tecnologias que a gente não tem dentro de casa para conseguir, junto com todo o nosso know-how, nosso expertise, acelerar esse processo de construção e, de fato, de potencializar o uso de todos os dados. Então, acho que talvez uma solução para o nosso negócio com margens mais apertadas é você ter uma visão muito clara do caminho, mas fazer algumas alianças, algumas parcerias e ver o quanto essas parcerias podem acelerar, alavancar e quebrar um pouco do mito de que tudo tem que ser feito sozinho, dentro de casa, de uma maneira independente. Como é que eu desperto o interesse por novidade, por inovação? Eu acho que o conceito que a gente tem do GPL Lab é um conceito que ele se aplica um pouco mais as pessoas do nível de liderança e as pessoas que estão na área corporativa e na loja, como o Paulo falou, o Paulo Naliato falou, eu acho que a gente tem hoje tecnologias como o chatbox, que a gente consegue ter uma interação com o volume e com a massa de pessoas muito mais significativa e importante para que a gente possa transferir conteúdo, transferir experiência e, principalmente, como é que essas pessoas, de forma bem clara, possam ter um atendimento personalizado e tenham orientação disponível para atender o cliente de uma forma diferente. Trazendo os problemas para a mesa e, efetivamente, integrando os canais. Então, acho que a mudança do modelo de negócio, que deixa de ser multicanal para Omni Channel, permite a gente acelerar esse processo quando você consegue fazer com que o time perceba que, de fato, um canal gera valor para o outro. Como é que a gente consegue ter estamina para fazer as duas coisas? Para transformar ao mesmo tempo que você tem que sobreviver e entregar o resultado de curto prazo? Coisa simples. Bom, é realmente muito simples. Eu acho que é o seguinte, como eu coloquei, nesses momentos mais difíceis, primeiro ponto, você tem que ter prioridades. Eu acho que quando você tem investimento, você priorizar esse investimento para aquilo que dá retorno no prazo menor. Esse é um dos pontos. O segundo, você precisa ter velocidade para você se ajustar a uma nova realidade. E aí você tem que ter, como o Paulo Naliato falou, você tem que ter coragem para tomar algumas decisões que são fundamentais para você fazer um movimento seguinte. E o terceiro, que eu acho que é simples e básico, você tem que ser melhor que a concorrência. Eu acho que nesses momentos mais desafiadores e mais difíceis, o mercado é igual para todo mundo. Eu acho que, nesse caso, você precisa ser mais rápido, você precisa ser mais ágil e você precisa ser mais eficiente. Essa jornada digital, ela não pode ser uma jornada que só dá resultado lá na frente. Acho que o modelo que a gente vai até apresentar um pouco para vocês mostra isso. A gente precisa encontrar uma liderança que seja unida na visão, que ajuda a gente a acelerar os passos e colocar a construção num ritmo muito forte. Decisões ágeis no dia a dia, um modelo de trabalho mais simples, mais ágil. E é muito comum no passado você desenvolver sistemas e tecnologias que iam dar resultado depois de um ano, um ano e meio. Isso hoje é impossível. Eu não acredito mais nesses grandes investimentos, que vão acontecer lá na frente, que vão dar um retorno de X. Eu acho que realmente a história é muito mais de velocidade, pequenas pílulas, o tempo inteiro, com muita energia. E eu acho que isso tem que ser a estamina, como você perguntou, da organização. Eu queria agradecer aqui os organizadores pelo convite, os palestrantes aqui pela oportunidade de aprender com eles e esse banho de otimismo, e obviamente a plateia pelo interesse. Muito obrigado. Aplausos Legenda Adriana Zanotto